Vai mudar de forma e aspecto. Feitiço maligno no malefremiço. Vai mudar e porco preto agora. Preto agora. Olá buscadores, hoje nós vamos falar sobre a feitiçaria através da história. A feitiçaria, também conhecida como bruxaria ou magia, é um tema que permeia a história da humanidade há milhares de anos, desde os primórdios das civilizações antigas até os tempos modernos. A crença na existência de forças sobrenaturais e na capacidade de manipulá-las tem sido um constante em diversas culturas ao redor do mundo. Essa explanação abordará a evolução da feitiçaria ao longo da história, suas diferentes manifestações culturais e como ela influenciou a sociedade. Os primeiros registros de práticas mágicas podem ser encontrados nas civilizações antigas, como os sumérios, egípcios, babilônios e gregos. Essas culturas acreditavam na existência de deuses, espíritos e forças da natureza que podiam ser influenciados por meio de rituais e feitiços. Os sacerdotes e sacerdotisas muitas vezes desempenhavam o papel de intermediários entre os humanos e essas entidades sobrenaturais, usando práticas mágicas para curar, prever o futuro e controlar eventos naturais. A Idade Média trouxe consigo uma intensificação das crenças supersticiosas e o aumento do medo do sobrenatural. A Igreja Católica desempenhou um papel crucial na promoção da ideia de que a magia não divina era herética e maligna. Esse período testemunhou a perseguição e execução de milhares de indivíduos acusados de bruxaria em um evento conhecido como a caça às bruxas. Mulheres, em particular, eram frequentemente alvo dessas acusações e a histeria coletiva levou a julgamento injustos e mortes. Durante o Renascimento, houve o ressurgimento do interesse pela magia e pelo ocultismo. A magia cerimonial, baseada em práticas mágicas complexas, alquimia e invocações de entidades sobrenaturais, ganhou popularidade entre estudiosos e intelectuais. Figuras como John Dee e Giordano Bruno foram importantes na promoção dessas práticas, que buscavam compreender e dominar as forças do universo por meio de rituais elaborados. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político, surgindo na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa, inspirado nos valores da Antiguidade Clássica e gerado pelas modificações econômicas. O Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Os séculos XVIII e XIX viram o desenvolvimento de sociedades secretas e movimentos esotéricos, como a maçonaria e a ordem hermética da Aurora Dourada. Esses grupos exploraram as conexões entre a magia, a religião e a filosofia, muitas vezes em busca de conhecimentos antigos e secretos escondidos. A magia nesse contexto estava frequentemente ligada à busca por iluminação espiritual e autoconhecimento. No século XX, a feitiçaria começou a ressurgir sob uma nova luz, com o surgimento do movimento neopagão e da wicca, influenciados por crenças antigas e práticas mágicas. Esses movimentos modernos enfatizam a conexão com a natureza, a adoração da deusa e do Deus e o responsável da magia para a transformação pessoal e cura. Nos tempos contemporâneos, a feitiçaria continua a evoluir. Muitas pessoas se voltam para práticas mágicas como uma forma de auto-expressão, empoderamento pessoal e busca por uma conexão espiritual mais profunda. A feitiçaria moderna abrange uma ampla gama de tradições e abordagens, desde a magia do caos até a reconexão com tradições étnicas e ancestrais. Em resumo, a história da feitiçaria é uma jornada rica e complexa que reflete a relação entre a humanidade e o mistério do desconhecido, desde as práticas antigas até as formas contemporâneas. A feitiçaria moldou e foi moldada pelas crenças, valores e eventos de cada época, demonstrando a profunda necessidade humana de entender e controlar o mundo ao seu redor por meio de meios sobrenaturais. E você, meu amigo, o que acha da feitiçaria? E obrigado por estarem aqui.